Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Que surpresas me aguardam em julho? E eu vou falar aqui da sua vida amorosa e da vida profissional Então já vai fazendo a sua mentalização, pensa aí no que você está precisando, né? Nessas duas áreas, vamos ver o que vem aqui de surpresas para você agora aqui em julho Olha, primeira opção é o cristal azul, segunda opção é o cristal rosa Rosa bem clarinho, tá gente? Olha, rosinha Quem quiser escolher pelos decks também pode, fiquem à vontade, deck xadrezinho ou então deck mais rosadinho, né? Um dragão ali, mais rosadinho Fiquem à vontade aqui com a sua escolha E você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo Se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo os meus vídeos Porque tem vídeo novo aqui no canal todos os dias E você não vai querer perder e nem ficar de fora do que está acontecendo aqui Aliás, tem muita gente que sempre me assiste Mas ainda não são inscritos, ó Convido vocês que ainda não se inscreveram a se inscreverem aqui no canal Porque assim, além de você não perder mais nada, você ainda vai me ajudar aqui com o crescimento do canal Vai me ajudar aqui a aumentar essa família e não vai perder mais nada, né? Me ajuda e ainda não perde mais nada, gente Só tem vantagem aí para você, tá bom? Hoje eu vou fazer uma leitura, né? Um pouco mais completa Estou usando aqui, vou usar o Tarot da Santa Sara também, né? O Lenormand Vou usar o Tarot do Oxo E o Tarot das Fadas Para ver qual que é a energia que vai estar, né? Mais dominante aí Tanto na sua vida amorosa como na sua vida profissional, tá bom? Já vou dando sequência, tá? Na leitura Então quem escolheu o deck azul Vamos ver o que vem agora, né? Para esse mês que está se iniciando hoje, né? Mas a leitura serve para o mês inteiro, né, gente? Porque está começando hoje, né? Mas temos o mês todinho aí, novinho pela frente, né? Vamos lá, então Que surpresas me aguardam em julho? Que surpresas aguardam os consulentes em julho? Vamos lá Vida amorosa e vida profissional Que surpresas aguardam o consulente em julho? Primeiro começando aqui com a vida amorosa Vamos lá Saiu um 4 de copas Rei de paus Cavaleiro de paus A carta da força E a carta do mundo Muito bem Quero saber agora Para a vida profissional O que vem para a vida profissional aí Para os consulentes O imperador A sacerdotisa O 9 de paus O 9 de paus O 9 de paus O 9 de paus 10 de copas E a estrela Muito bem Vou tirar aqui agora também com O tarô da Santa Sara Surpresas aguardam o consulente no amor Vamos ver aqui um complemento no amor Os lírios Vamos colocar mais uma Os lírios e o que mais? E o buquê E na vida profissional Saiu aqui o caixão Na vida profissional E as alianças A energia Vou tirar aqui também Tá gente? Qual que é a energia que vai estar Predominante Na sua vida amorosa No mês de julho Energia predominante Saiu aqui a carta do mundo Para o amor E para a vida profissional A roda da fortuna Muito bem Olha só gente Aqui olha Na sua vida amorosa Primeiro Vamos começar aqui com a sua vida amorosa Eu vejo que o mês de julho Vai ser um mês muito favorável Meus amores Tá? Um mês favorável Para as coisas acontecerem Tá? Para você Se harmonizar Com uma pessoa Que aqui olha A carta do mundo Me mostra assim Um novo ciclo Para vocês Tá? Com uma pessoa Que já está Pelo que eu estou vendo aqui Talvez já estava Na sua vida E no passado Tá? Porque saiu aqui Um rei de paus Olha Então eu vejo Uma pessoa Aqui na sua vida Mas que já estava No passado E talvez no passado Essa pessoa Não soube valorizar Todo o amor Que você Estava oferecendo Para ele Ou para ela Tá? Essa pessoa Não estava sabendo Dar o devido valor Para isso Mas agora Durante esse mês De julho Eu vejo essa pessoa Vindo Por mais que tenha Se segurado Por mais que tenha Se mantido Ali Fazendo um jogo duro Porque aqui gente Olha Essa é a carta da força Então eu vejo Que essa pessoa Ela se segurou Ao máximo Ela ficou ali Se segurando Às vezes tinha vontade De falar com você Não vinha falar Tinha vontade De mandar mensagem Não mandava Sabe quando a pessoa Fica reprimindo O sentimento? Era bem isso Que estava acontecendo Com essa pessoa Mas agora Em julho Eu vejo essa pessoa Gente Vindo Mas olha Duas cartas do mundo Gente Aqui ó Na leitura de vocês Aqui Na vida amorosa Gente a carta do mundo É uma das melhores Do tarot E para você Saíram duas Tá? Olha Duas Na sua vida amorosa Então agora vai né? Agora as coisas Vão acontecer Tá? Então para você Que já tinha alguém Eu vejo essa pessoa Se movimentando Olha aqui O cavaleiro de paus Vindo né? Se estava reprimindo Os sentimentos Agora vem com tudo Querendo se harmonizar Com você Olha aqui ó Saiu aqui a carta Dos lírios Que me fala de harmonização E a carta do buquê Que fala de sentimentos Então essa pessoa Harmonizando né? Esses sentimentos Entregando esses sentimentos Para você Algo que Que estava meio Estagnado Pelo que eu estou vendo aqui Talvez você quisesse Até que essa pessoa Já estivesse vindo antes Porque Pelo que eu estou vendo Você já Tinha entregado Aí né? Já tinha feito Por essa pessoa E a pessoa Não tinha feito nada Mas agora ó Agora a pessoa Vem se harmonizar Com você Então ó O mês de julho Promete E é uma pessoa Pelo que eu estou vendo Aqui né? Que combina muito Com você Porque quando a gente Pergunta relacionamento A carta do mundo Gente É aquela pessoa Que tem tudo a ver né? Com a outra Que combina Que parece que Até os gostos né? São parecidos Então aqui eu vejo muito isso Ai Fênix Eu não tinha ninguém Eu não tenho ninguém Do passado Então é uma pessoa nova Que vai aparecer Para você Tá? Que vai vir né? Talvez no início Venha meio descompromissado Talvez no início Se segure um pouco Talvez no início né? Não entregue logo o jogo Aí para você Mas depois Olha Vai ser uma harmonização Muito bonita Muito boa né? Aqui entre vocês Vou tirar também Uma cartinha do Oxum Vamos ver aqui Que surpresas Aguardam os consulentes No amor Para o mês de julho Que surpresas Vem aí No amor Para o mês de julho Saiu voando Uma aqui ó Momento da colheita Olha aí gente Se não é o que eu acabei De te falar Chegou a hora De colher esses frutos Bonitos aqui ó Você pensou Que ia ficar Não é só na vontade? Não ó Chegou a hora Até o final do mês E até o final do mês aí ó As coisas vão acontecer Aqui para vocês Que estão ó Só esperando Essa harmonização Aqui ó Muito positivo Vamos ver A sua área profissional Aqui agora Olha gente A área profissional Eu também vejo Coisas boas aqui Para você Viu A energia que saiu Aqui ó Roda da fortuna A roda da fortuna Fala de altos e baixos Fala né Às vezes Um caminho um pouco Tortuoso né Aí Mas Mas assim Olha Tá sempre em movimento Tá Então se você Tava passando Por uma fase difícil Na sua vida profissional Aqui eu tô vendo Cura Aqui eu tô vendo Prosperidade Agora tá E por esse mês de julho Eu estou vendo Uma pessoa Que saiu Imperador Tá Então uma pessoa Talvez um chefe Alguém né Que Se você já tá Empregado Talvez Uma pessoa né Que Que trabalha com você Um superior Possivelmente gente Porque é imperador né Uma pessoa Que talvez seja Seu chefe Tá Eu vejo essa pessoa Olha Se você tava Tendo problemas Com essa pessoa Se você tava Tendo Algum Alguns Desentendimentos Porque aqui saiu Também olha O nove de paus E o nove de paus Me fala de você Na defensiva né Você De repente Precisando Passar por alguns Obstáculos Aqui a mensagem é assim Pra você aguentar Mais um pouquinho Porque vai tudo Ser resolvido Olha aqui ó Vai tudo ser Transformado E resolvido O dez de copas E a carta da estrela Então Se você tava Tendo problemas De relacionamento Com essa pessoa Olha É questão de tempo Pra isso Ser resolvido Tá E agora Pra quem não Estava empregado Olha Não estava Empregado Não estava Trabalhando Fênix Estou desempregada Vai aparecer Uma pessoa Te oferecendo isso Saiu aqui ó A carta da sacerdotisa Que me mostra né Que talvez Algumas coisas Poderiam estar Ocultas né Aqui de você Mas essa pessoa Vai vir falar com você Então se você Tá desempregado Vai vir alguém E se você Está trabalhando Com alguém Que tá tendo Problemas Dificuldades Olha Porque existem Alguma coisa Oculta aqui Em relação a essa pessoa Essa pessoa vai É Vai abrir o jogo né Com você E você vai conseguir Resolver Tá Basta que você Aguente mais um pouquinho Tá Aqui A estrela Já é uma carta né De Cura Já é uma carta De Boas energias né De prosperidade De coisas boas Vindo pra você E Vai ficar tão bom Aqui pelo que eu estou vendo né Essa mudança Aí na sua vida profissional Vai afetar Inclusive Até mesmo Ó A sua família Aqui pode ser Que até mesmo Né A sua família Seja beneficiada Com isso Tá Pode ser que seja Alguma coisa Algum recurso Pra sua família Né Que essa pessoa Vai te disponibilizar Pode ser Aqui eu vejo Que ó Vai ter transformações Nos seus contatos Tá Vai ter transformações Nos vínculos Aqui que você tem né Com Com as pessoas aí Do seu trabalho Ai Fênix Mas pra quem não está trabalhando Então você adapte Tá Você vai né Encontrar essa pessoa Que vai te oferecer Esse trabalho Que vai trazer transformações Talvez benefícios Até mesmo pra sua família Que talvez hoje não tem E você vai ter novos contatos Né Aqui Contatos de trabalho Contatos de De serviço Colegas né De serviço Aqui ó Vai ser transformado aqui Vai haver uma transformação Aí na sua vida profissional Você Firmando novos contatos Você firmando aqui ó É Tendo né Esse Esses vínculos né Novos aqui Com novas pessoas Tá Vou tirar aqui também O tarot do oxo Vamos ver o que que vem Aí pra sua vida profissional Tarot do oxo Aqui agora Que esperar na vida profissional Dos consulentes Vamos ver aqui Esta O avarento né Olha aqui ó Então se De repente Você tava né Pode dizer A gente aqui Me veio muito forte isso né Da pessoa tendo problema Com o chefe Alguma coisa assim né Porque a pessoa Não libera né O que você precisa Olha Mantém aqui né Escondido Como eu falei Não abre o jogo né Com você É Deixa muitas coisas aqui né Ocultas Coisas que talvez Você precise saber Essa pessoa vai mudar isso Porque tem bastante coisa Pra te oferecer ó Tá vendo Tem muita coisa Pra oferecer aqui Tá Então tudo isso aqui Que você Talvez até mesmo gente Em questões financeiras tá De repente você acredita Que você precisa ganhar mais Que você merece né Um aumento Alguma coisa nesse sentido ó E essa pessoa segurando né E essa pessoa Mantendo aqui ó Fechado né Pra você Mas olha É questão de tempo ó É mais um pouquinho Que você se segurar aqui ó Tá vendo que o homem aqui O nove de paus Tá até com a cabeça né Machucada já Que não aguenta mais Mas ó Aguenta só mais um pouquinho Porque pelo que eu tô vendo aqui Olha Vai ter transformação aí Nessa parte aqui também Tá Então o avarento ó Tem muito a te oferecer Vai te oferecer aí No mês de julho Vai ter novas propostas aqui ó Vai ter uma transformação aí Na sua vida profissional Envolvendo ó Ganhos também Tá bom Gente Coisas boas aqui pra vocês Tá Se vocês gostaram Deixa um like aí Pra mim Eu tô esquecendo do conselho ó Já ia esquecendo do conselho Não vou esquecer hoje Vamos ver aqui um aconselhamento Agora pra você E é pra Pro mês de julho tá Agora aqui é pro mês de julho Vamos ver o que que vem aí Pro mês de julho pra você Vamos ver aqui Reavalie profundamente a situação Não se deixe levar Por impulso e imprudência Para conseguir o sucesso Então gente Tanto na área amorosa Como na área profissional Olha Reavalie profundamente a situação Não se deixe levar Por impulso e imprudência Então se você tiver com raiva Se tiver alguma discussão Tanto aqui ó Na vida amorosa Como na profissional Espera ó Aguenta Como tá falando aqui Aguenta mais um pouquinho Põe a cabeça no lugar Pra depois você Conversar com a pessoa Tá Pra você conseguir o sucesso Que pelo que eu estou vendo aqui ó Vai ter bastante sucesso Aí nesse mês Que tá chegando né Que tá começando hoje Tá bom Então se você gostou Deixa um like pra mim Se você puder compartilhar o vídeo Compartilhe né Com outras pessoas Se inscreva aqui no canal Se você ainda não for inscrito E eu vou passando lá Pro cristal rosa Vamos ver o que vem né Pro pessoal do cristal rosa O cristal rosa aqui agora Vamos ver as surpresas né Que vem aí Pro mês de julho Cristal rosa aqui agora Que surpresas me aguardam em julho E a gente vai ver aqui A sua vida amorosa e profissional Vamos ver né O que vem aqui Pra você Que surpresas aguardam Consulente em julho Vida amorosa e profissional Vamos começar aqui Com a vida amorosa Esperar aí Um amor pra julho Saiu aqui O 4 de copas Esperar O amor Saiu aqui a carta do diabo Saiu aqui a carta do diabo O hierofante O 10 de copas O 10 de copas O 10 de copas O 10 de copas E o rei de copas Olha Legal Quero saber agora Quero saber agora Na vida profissional Que vem aí Na vida profissional O 5 de copas O 6 de paus A carta do louco A carta do louco O 5 de ouros E o 7 de ouros Muito bem Vou tirar aqui também Com o deck da Santa Sara Com o baralho cigano Vamos ver aqui Deixa eu pôr mais pra cá Quis esperar Que surpresas Aguardam consulente No amor No amor Saiu aqui A cegonha E os peixes E na vida profissional O urso E os ratos Muito bem Qual que é a energia Vai estar dominando Vai estar prevalecendo No mês de julho Pro amor Vamos ver aqui A energia pro amor No mês de julho Saiu aqui a carta da morte Pro amor E vamos ver aqui Pra vida profissional Qual que é a energia O dependurado O dependurado Muito bem Olha só Gente Aqui A vida amorosa Vamos começar aqui No amor Olha só Vejo transformações Aqui pra você Viu No amor Aí no mês de julho Transformações Muito grandes Viu meus amores Aqui O que vai prevalecer São as transformações Aqui saiu A carta do 4 de copas Me mostrando que você Consulente Aí né No passado Tava oferecendo muito E recebendo pouco Tá Na vida Na sua vida amorosa Talvez nos seus relacionamentos Aqui né Eu vejo você Disponibilizando muito carinho Muito amor E não tendo Não recebendo Isso em troca As pessoas não valorizando Tudo aquilo Que você estava disponibilizando Pra ele ou pra ela Isso deixando você Né Uma situação triste Né Você não Poxa vida Eu só eu que faço Só eu que né Aqui gente Eu vejo assim Uma pessoa né Que você Uma pessoa que você Estava se relacionando Tá Que você não tava Tava ali naquele relacionamento Em desigualdade Em desnível Né Só você fazia Só você entregava E a pessoa não estava reconhecendo Mas também Olha aqui Isso é a carta do diabo Mas também Uma pessoa não reconhecia O que você fazia Porém Também não ia embora Porém também né Ficava naquela Idas e vindas Idas e vindas Porque a carta do diabo Fala muito disso Você até que Deve ter tentado Se desvencilhar Dessa pessoa Mas ó A dificuldade né Não conseguiu né E a pessoa também Não conseguiu Se desvencilhar De você Tá E aí agora gente Aqui Pro mês de julho Eu vejo Essa pessoa Agindo com você De uma forma ó Totalmente Diferente ó Vai vir totalmente Transformado Tá Eu vejo Essa pessoa aqui ó Rei de copas Vindo já Com muito sentimento Olha quanta Quanta água aqui né Nessa carta Olha gente Muita água né O rei tá cercado aí Por água E gente Um amor de rei Pra te oferecer O que significa isso Um amor mais maduro Tá Porque essa energia Do diabo aqui Normalmente É aquela pessoa Sem maturidade né Que fica aí Vivindo Que não oferece Né Nada Nada aqui Mais sólido Pra você Mas aqui Olha Eu vejo Que agora Nesse mês de julho Se é uma pessoa Pode ser uma pessoa Que você já estava Se relacionando Que tava assim Ou então pode ser Que você conheça Uma nova pessoa né Aqui também pode Tá Que você conheça Uma nova pessoa Que vai agir certo Com você Olha aqui ó E vai te oferecer O 10 de copa Gente Olha Então Se a pessoa Não te valorizou No passado Se a história né Que eu tô te contando aqui É de uma pessoa Que você Estava Que você se relacionou Ó Vai ter transformação Agora se você já Não estava com ninguém E fênix não estava Com ninguém Então vai surgir Essa pessoa Porque já saiu aqui ó O rei de copas Tá Então né Aí você faça adequação De acordo com a sua situação Aqui ó O hierofante me mostra Que a pessoa Querendo agir Conforme as normas Da sociedade Querendo seguir Todas as normas Querendo seguir As convenções Né Todo certinho ó Te oferecendo Um 10 de copas Que é aquela situação né Do relacionamento Muito sólido Olha Relacionamento Familiar Tá vendo aqui ó Que tem uma família Completa né Tá aqui a mulher O homem As crianças É que essa carta É tão pequenininha Não dá pra ver direito Olha só Tá Então 10 copas Cheias aqui E um rei de copas Aqui pra você Gente Muito positivo Aqui no Baralho Cigano Olha Eu vejo fartura Tá De sentimentos Fartura aqui De felicidade Alegria Harmonização Tá Então aqui olha Muita coisa boa Aí chegando Olha Coisas que vão te surpreender Boas notícias Tá Muitas notícias boas Aqui na sua vida amorosa As coisas mudando Ai Fênix Pode ser que você seja Essa pessoa que você Se relacionou no passado Ou então uma pessoa nova Se pra você Na sua cabeça Ah não Aquele lá não quero mais Aquela pessoa não Então pode ser que seja Uma pessoa nova Tá Que tá chegando aqui Eu vou tirar também Com o tarot do ojo Vamos ver o que vem É importante Que vem coisa boa Surpresas agradáveis Abundância Fartura De sentimentos Aí pra você Vamos ver aqui Que esperar No amor Em julho Os consulentes Podem esperar Consciência Olha gente Aqui é Pra mim né Tá muito forte Que é uma pessoa Do seu passado Que você já tava Se relacionando A pessoa tomando Consciência né Se transformando Se transformando Olha Fazendo diferente Agora Saindo finalmente Na energia Do diabo né Porque gente O mês inteiro Do mês passado inteiro Saiu essa carta Do diabo aqui Então eu tenho certeza Que é pra muitos De vocês aí Que assistem aqui O canal Que acompanham o canal Transformação Ó Pessoa se conscientizando Ufa né Ó que beleza Aí pro mês De julho Tá Então ó Muito positivo Vamos ver aqui Agora a sua vida Profissional Olha gente A vida profissional Aqui eu vejo Que você Consulente Tem um grande Arrependimento Aí né Eu não sei Se você Abriu mão De algum trabalho Se você Saiu né De algum emprego Que você tava Se você De repente Foi seguir Algum outro caminho E se arrependeu Ficou Talvez tenha ficado Até passando Por alguma necessidade Ou então Ganhando pouco Pelo que eu estou Vendo aqui ó Você Tem um arrependimento Aqui O que te trouxe Uma certa É Falta né De recursos Aqui né De recursos Financeiros Aqui pra você Alguma coisa Que você chora O leite derramado Aqui olha Tá vendo Que tá aqui A mulher chorando Olha só Tá aqui chorando Um leite derramado Alguma coisa Que você deixou De fazer Isso te trouxe Algum Algum prejuízo Isso te trouxe Coisas Que te atrapalharam E você agora Tá se sentindo Sacrificado Com essa situação Né Tá se sentindo Aqui ó Na posição Do dependurado Mas olha Meus amores Quando uma porta Se fecha Outras duas Se abrem Tá Então se você Teve uma porta Fechada Aqui Basta que você Enxergue as coisas De uma outra Forma Tá Saia dessa Energia Do dependurado Que eu tô vendo Que você está Se sentindo Sacrificado Se sentindo Coitado Se sentindo Nada dá certo Né Aquela Aquela coisa De pessimismo Gente Saia dessa Energia Se não deu certo É porque não Era pra ser Tá bom Se fosse pra ser Tinha dado certo Não deu certo Porque ó Tem uma outra Coisa pra você Tá Ó Escuta aqui Tem uma outra Coisa pra você Aí na sua vida Profissional Se mantenha Aberta Aberto A novas oportunidades Porque olha A sua oportunidade A sua vitória Está aqui ó E eu tô vendo Nesse mês aqui Tá No mês de julho Até o final do mês Olha Você vai ser aclamado Vai se sentir Vitorioso Olha aqui Seis de paus A carta da vitória Saiu aqui pra você Então se você Se arrependeu De alguma coisa Ou se você Foi prejudicado Em alguma coisa Pode ser também Que você tenha sido Prejudicado Que te trouxe Aqui transtornos Financeiros Por causa de alguma Situação Você vai obter A vitória Dessa situação E aqui ó A carta do louco Tá dizendo Pra você Se manter aberto A novas oportunidades Também aqui Viu Porque a carta do louco É assim É a pessoa Aberta A tudo Né Você Não ficar pensando Assim Ah mas se eu fizer isso Vai acontecer aquilo Mas ah se eu fizer Não Se mantendo aberto E disponível E disposto Tá gente Sair né Dessa energia Se você tiver Na energia do pessimista Sai daí agora Tá Porque aqui ó Tô vendo vitória Pra você Você se mantendo aberto Pra isso Colheita Olha aqui A hora da colheita Sua tá chegando Olha aqui Mas só que pra você colher Você precisa primeiro Plantar os frutos Tá Você precisa primeiro Colocar as suas sementes Você vai ter a sua colheita Tá Não pense que Ah mas eu fiz Não tive Eu fiz mas não recebi Eu fiz mas não Não recebi Por aquilo que eu Que eu Que eu plantei Vai receber Tá No momento certo Você vai receber Saiu a vitória Inclusive se você tem Algum dinheiro Pra receber aqui ó Pode ser né Vai Já saiu a vitória Aqui pra você Tá Se você tem Algum Dinheiro Ou então Algum Alguma coisa Relacionada a trabalho Direitos né Trabalhistas aí ó Vai sair aqui pra você Você vai Na hora certa Você vai ter A sua colheita Aqui olha No Lenormand Eu tô vendo Que você vai dominar Essas perdas Que você teve ó Você vai dominar Isso que aconteceu Aqui saiu perdas né Aqui saiu perdas Aqui saiu perdas Também olha Pode ser que você Tenha perdido né Algum negócio Que esse negócio Da pandemia né Gente muita gente né Perderam né Muita gente Teve perdas mesmo Se foi esse o seu caso Olha Tente enxergar Essa situação De uma outra forma Se coloque Aqui ó Aberto A coisas novas tá Não só o que você fazia Mas a coisas novas Porque eu tô vendo Novas oportunidades Surgindo aqui pra você Vitória chegando aqui Pra você ó Você tendo a sua colheita Então ó Basta que você Fique nessa energia Do louco né Se mantenha aberto Na hora que aparecer Alguma coisa pra você Não vai né Já fechar Dá uma olhada Vê se não né Vê se você não tá enxergando De repente De um jeito que Você pode tirar né Pode sair vitorioso De repente com isso Pode tirar Algum recurso disso Tá Então aqui ó Eu vejo que você Teve perdas Tá passando né Por algumas situações aí Mas que você vai Dominar tudo isso Tá Até o final do mês aí Olha As coisas vão abrir Pra você Você vai sair Vitorioso ainda Tá Dessa situação Seja ela qual for Que você passou aí Vamos ver aqui Com o tarô do oxo Vou perguntar aqui Pra sua Vida profissional Que vem aqui Pro consulente No mês de julho Vida profissional Olha gente Realmente né Teve um relâmpago aqui ó Talvez você tenha perdido O seu trabalho O seu emprego Como eu falei aqui na leitura Mas toda vez que sai A carta da torre Porque essa carta aqui Gente é a carta da torre Tá No tarô tradicional Então talvez você tenha sido Desestruturado né Alguma coisa aconteceu Abalou totalmente As suas estruturas aqui Mas todas as vezes Que sai essa carta É uma oportunidade Da gente De repente uma coisa Que não estava Muito certa Aí na sua vida Tá Porque se acabou Se não Prosperou Se não foi pra frente É porque não era Pra ser isso É porque tem uma coisa Muito melhor aí Pra você Tá De repente você já está Até de olho nessa coisa Porque saiu aqui o louco De repente você já está Já tem essa coisa Em vista Vai atrás disso Meus amores Porque ó Você vai ter vitória Nisso aí Tá Quando sai a torre É como eu falei Quando fecha uma porta Abre outras duas Pra você Então se fechou Alguma coisa ó Se você Se de algum jeito Né ó Você sofreu esse abalo aqui Tem coisa boa Chegando pra você Aí agora esse mês Coisa nova Coisa diferente Que vai te trazer A vitória Nessa situação Que você teve perda Tá ó Pensamento positivo E vai atrás né E vai atrás Disso aqui ó Que eu estou vendo aqui Tá Vai atrás Vai plantar as suas sementes Lá pra você colher Que você vai ter a hora Da sua colheita também E a colheita vai ser farta Pelo que eu estou vendo aqui Porque você vai dominar Todas as perdas Olha Você vai ter o domínio De todas as perdas Que te aconteceram Tá Então ó Vai fundo Que vai dar certo Seja lá o que for Que você está Que você está vendo já aí Pode ser um emprego novo Um novo negócio Ó Vai lá que vai dar certo Vai fluir aí agora Tá Vou tirar um aconselhamento Aqui pra você E agora aí pro mês de julho Vamos ver o que que vem De aconselhamento Use a meditação Silêncio Para encontrar a solução Ó Se concentra Evite expor Suas metas Até alcançar Os objetivos Gente Olha Deixa eu dar um conselho Aqui pra você Principalmente Aqui na área Profissional Que eu estou vendo Que você está precisando mais Pelo que eu estou vendo Aqui Não fala pra ninguém O que você vai fazer Tá É uma coisa nova Não conta pra ninguém Vai lá e faz Tá Vai lá e faz Gente Quando você fala As pessoas às vezes Te desmotiva Às vezes a pessoa Porque ela não acredita Naquilo Ela vai querer te tirar Da tua cabeça Então não conta Nada pra ninguém Segue os seus instintos Vai lá e faz Tá Isso que eu estou te falando É por experiência própria Tá Que eu estou te falando aqui Então ó Não fala nada Vai lá Faz E acontece Você vai colher Os seus frutos Tá E na área amorosa Também né gente Porque o segredo Do amor É o segredo Se o negócio Está dando certo Se você está se dando bem Com alguém Que pelo que o jeito Aqui eu estou vendo Que vai dar Que vai dar samba Aqui né Vai ó Tá Pode ser até Que seja alguém do passado Como eu acabei de falar Você não precisa Ficar contando pros outros Espera primeiro As coisas dar certo Aí pra você Que eu já vi que vai dar As coisas vão fluir Aí nesse mês de julho Pra você Tá Então ó Boca de siri Tá Nada de sair espalhando Aqui ó Use a meditação E o silêncio Pra encontrar a solução E evite expor Suas metas Até alcançar O objetivo Deixa que as pessoas Venham Vejam Tá Não precisa de você falar Elas vão ver Porque vai aparecer Vai aflorar Tá bom Meus amores Olha Um mês de julho Maravilhoso Pra todos nós Viu Pra todos nós Que a gente Consiga realmente Né Essas coisas boas Aqui que eu estou vendo Que saiu Nas duas opções Coisas boas Então olha Aqui ó Sinta né Aí ó Minha energia Pra que tudo Prospere Aí pra vocês Tá Pra todos nós É isso Se você gostou Deixa o like Aí pra mim Né Se você puder Me ajudar também Compartilhando esse vídeo Compartilha aí Com as pessoas Que gostam do tarô Nas suas redes sociais Onde você puder Compartilhar Que você me ajuda Se inscreva aqui No canal Se você ainda não For inscrito Porque tem vídeos Novos aqui Todos os dias Tá Todo dia eu faço Um tema diferente Tá bom Então minha gratidão A todos vocês Beijos E até a próxima Tchau tchau gente